Bom, estou aqui com o Leandro, treinador do Meninos do Jockey, que hoje conseguiu uma grande vitória aí, 1x0 contra o Esporte Vida, aqui pela Copa Jabaquara de Futebol Society. Olha um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí e como é que foi para a equipe conquistar essa vitória. É muito importante para a equipe, né? Nós está conseguindo os três primeiros pontos na estreia e vamos trabalhar para nós chegar longe. O que você acha que a equipe fez de tão bom aí para conseguir esse resultado aqui hoje? Ah, foi muito na raça o jogo, né? Foi de igual para igual, para os dois lados, né? Nós não saímos na frente e como, dominamos o jogo, não. Foi de igual para igual. O que você acha que para os próximos jogos aí tem alguma coisa para arrumar e o que seria? Não, nós temos muito para arrumar, arrumar uma marcação, arrumar o toque de bola, ainda vai estar acertando aí. Vai querer dedicar essa vitória para quem? Para a minha namorada, a Yasmin, a Yasmin Aguiar.